Música Vou lhe contar, meu irmão Foi na briga de Floriano Houve um tiro de canhão E nesse dia Lapa vazia de mim Sua glória Deixou seu nome na história Lapa Minha Lapa Boêmia A lua só vai pra casa Depois que o sol raiar A lua só vai pra casa Depois que o sol raiar A lua só vai pra casa Depois que o sol raiar Música Agora eu quero falar dos seus 14 anos ali Na Taberna Atlântica, que é aqui no Leme também O Miguelzinho tá há 14 anos ali Num trabalho ininterrupto Bar lotado pra ver o Miguel Como é que se mantém tanto tempo numa casa Essa tradição Eu sei da tua simpatia, mas Como é que é isso, Miguel? Eu quero ouvir da tua boca É inédito no Rio de Janeiro Uma roda de samba Perdurar esse período todo E sem problema Graças a Deus não tem problema ali Só família Eu costumo dizer que liderar Não é peitar ninguém É conversar Saber qualificar as pessoas Para o seu convívio Isso é muito importante Porque eu sou muito alegre Porque eu sou muito alegre Muito assim Mas eu gosto de qualificar as pessoas para o meu redor E eu dei sorte Para mim é uma dádiva conseguir os músicos Que eles muito legais comigo Gostam de trabalhar comigo Só alegria É por isso que eu uso muito essa frase Só alegria E o bar fica uma delícia As pessoas levantam para sambar Para dançar Levam os instrumentinhos As percussões, né Miguel? Tocam junto nas mesas Isso Eu sempre gostei de acolher as pessoas Eu tenho um imã Para com os idosos E criança Você vê que ali São repletas de crianças E idosas Você vê que aquelas senhoras Elas se maqueiam Toda dia de sábado Aí quando termina Elas ficam sonhando Com o próximo sábado Sonhando Elas vivem mais E eu fico contente De levar essa alegria para esse povo Puxa vida Não é? Miguelzinho do Cavaco Acho que o Miguel vai me dar A honra e o prazer E eu vou ter a petulância De terminar esse nosso papo Tocando uma canção com ele Uma canção que eu fiz Em homenagem ao Miguel Que chama-se Amigo do Peito É o Miguel conversando Com o Cavaco dele A história da música Uma gota de ovalho pingou Na corda do meu cavaquinho Nota dó foi o que me acordou Dizendo que não estou sozinho Meu grande amigo do peito Pequeno pedaço de pinho Alívio pra tanto mau jeito Parceiro pra todo caminho Te olho e te vejo num canto No entanto No entanto és o centro de tudo Cavaco que chora meu pranto No instante que a dor me faz mudo Por isso é que hoje eu te digo Se guardas minha vida em silêncio És a voz que norteio que sigo Em tudo que sinto e penso Vai mestre Miguel Irmão, se ainda agora sorriu No frio dessa madrugada Na certa tu és o pavio Da chama que trago guardada Amigos encontro saídas Nas horas ingratas que passo Na certa tu és minha vida Sou forte por tê-lo em meus braços Meu amigo do peito Te ouço passivo Me traz o direito De estar bem mais vivo Vai poeta das quatro cordas Meu amigo do peito Te ouço passivo Me traz o direito De estar bem mais vivo De estar bem mais vivo Queria eu estar passeando Pelas ruas da cidade maravilhosa Mas tudo bem Tudo bem Um dia meu suor será recompensado Fique esperto aí, Evandro Semmi RYAN A Möglichkeit de literatura acabar 실홨 Em Mih sobreAU Em물 fitza Próximo Em Vem Eu 妈 Em